No toque de cabeça, o Evertor na trave! Aos 44 minutos do primeiro tempo, o Evertor da bola vai na trave, estava livre, sozinho na pequena área. Mercado, sem marcação, para fazer o gol da Argentina. Outro de Maria, no cruzamento, o toque, a bola vai na trave. E o mercado livre, só para empurrar para o gol, um para a Argentina.